Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou Alex Boaget, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero discutir com vocês o seguinte, a lista de especulações de jogadores no Grêmio, jogador que está perto de terminar contrato, jogador que, ah não, mas ele ganha um salário menor do que o fulano que ganha no Grêmio, não, mas o Grêmio está com dinheiro, porque o Grêmio vendeu o Everton, o Grêmio tem superávit, entrou dinheiro da Copa do Brasil, entrou dinheiro da Libertadores, vai entrar dinheiro do Campeonato Brasileiro, peraí, peraí, vamos botar os pés no chão, mas vamos discutir alguns dos tantos nomes na lista interminável de especulações do Grêmio, anotei aqui a lista, o Borré do River, o Delacruz do River, o Montiel do River, o Roger Guedes que está na China, vamos falar sobre tudo isso, porque tem um bastidor de tudo que está acontecendo e o porquê que em determinado momento o torcedor está nessa ânsia de buscar uma lista possível de especulações de jogadores para o Grêmio, jogador que está próximo de final de contrato, o que dá para se negociar, vamos falar sobre isso agora. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos falar então da lista? Bom, vamos lá. Eu peguei, por exemplo, aqui anotei para não esquecer, o Rafael Borré tem 25 anos, jogador do River, o Nicolas Delacruz tem 23 anos, jogador do River, o Gonçalo Montiel tem 24 anos, jogador do River, o Roger Guedes, 24 anos, é um jogador que está na China, brasileiro, passou na base do Grêmio, é gaúcho e tal, estava no Atlético, vocês sabem de que eu estou falando. Por que está se criando toda essa especulação? Primeiro, porque o torcedor, de certa forma, pelo que a gente está acompanhando na rede social, o torcedor quer que o Grêmio faça algum tipo de contratação de um maior impacto. Por quê? Porque se a gente pegar o ano passado, se falou no nome do Cavani, se falou no nome do Stoane, se falou no nome do Gaston Ramírez, e nenhum desses jogadores acabou sendo contratado. O Grêmio acabou contratando o Churim, que é um centroavante de muita força física e tudo mais, mas que é um jogador muito abaixo daquela perspectiva que foi criada em determinado momento para o torcedor do Grêmio. O Grêmio acabou contratando o César Pinares, que é um jogador de seleção chilene e tal, que vinha jogando bem, mas que não é um jogador dentro dessa régua que, em determinado momento, o próprio torcedor do Grêmio acreditou que pudesse ser atingida com uma determinada contratação. E aí, quando fala dessa lista do Borré, do Delacruz, do Montiel, e aí eu vou parar por aí, tá? Depois eu vou falar do Roger Guedes, essa situação dele, porque esse é um jogador de um outro patamar salarial, está no futebol chinês ganhando muito dinheiro, e para ele voltar para o Brasil seria apenas por uma vontade dele, não por questão de grana. Mas vamos lá, vamos pegar, por exemplo, os jogadores especulados, tá? São jogadores que têm um contrato com o River até o meio do ano. Então, naturalmente, eles poderiam, a qualquer momento, assinar um pré-contrato e, lá no meio da temporada, se transformarem em jogadores de qualquer time, não só do Grêmio. Pelo que a gente sabe, já surgiram algumas propostas reais de clubes brasileiros. Pelo que eu sei, o Flamengo e o Santos, por exemplo, foram em cima do Delacruz. Na verdade, não foram em cima. O empresário, um dos empresários do Delacruz, acabou oferecendo esse jogador para o mercado brasileiro. Teria, inclusive, um intermediário tentado oferecê-lo ao Grêmio. Eu não consegui checar com o lado do Grêmio se isso realmente aconteceu ou não, mas recebi de um intermediário que esse jogador teria sido oferecido. Primeiro, tá? O jogador argentino é um jogador extremamente valorizado na questão grana, na questão financeira. O jogador argentino, ele quer rumar para a Europa ou, de repente, ele vai se aventurar num mercado de futebol norte-americano, de repente, num mercado árabe, mas com muito dinheiro. De repente, um futebol chinês, do contrário, o caminho geralmente é a Europa. Não, mas teve muito jogador argentino que se deu bem no Brasil? Sim. Dificilmente, eles saem direto da Argentina para o Brasil. Geralmente, você tem esse caminho. Vamos pegar o caso do Kahneman, que é campeão da Libertadores de 2014 com o São Lourenço de Almarro. Não era um jogador de tamanho e expressão na época. Foi jogar no futebol mexicano, no Atlas, se eu não estou enganado, e depois que ele acabou vindo para jogar no Grêmio. E vários outros exemplos. Pega o D'Alessandro, do Internacional. Ele bateu na Inglaterra, ele bateu na Alemanha, ele bateu na Espanha. Nada deu certo. Aí, depois de voltar para a Argentina, ele vem para o futebol brasileiro. Então, dificilmente, casos do Borré, casos do De La Cruz, casos do Montiel, por exemplo, eles iriam optar por deixar um River Plate para jogar no Brasil. E a gente tem que considerar várias situações. O clube River Plate pode segurar esses jogadores pelo menos até a metade do ano. Então, não teria nenhum tipo de facilitação para que simplesmente eles aceitassem uma oferta do Grêmio. Recentemente, o Grêmio passou por algo parecido com outro jogador. O Pedro Aquino, volante, titular da seleção peruana na Copa do Mundo da Rússia, jogador que pertencia ao Monterrey do México, estava emprestado ao León. O Monterrey não queria mais, não ia ficar no León. Ele acabou acertando com a América do México. E o Grêmio já estava ensaiando alguns passos porque, a partir de janeiro, ele poderia assinar um pré-contrato. A qualquer momento, ele poderia jogar no Grêmio. Ele preferiu continuar jogando no futebol mexicano e não tentar se aventurar a jogar num futebol que ele não tinha jogado ainda, como, por exemplo, o futebol brasileiro. O Roger Guedes é uma situação muito mais complicada ainda, porque o Roger Guedes tem lá... Ele passa pela base do Grêmio, depois ele vai para o Criciúma, depois ele vai para o Palmeiras, ele brilha no Atlético Mineiro e aí ele ganha o mundo. E, atualmente, ele está na China com um salário muito alto. Então, ah não, mas ele falou que ele gostaria de voltar ao Brasil. Senhores, não vamos ficar em cima de tanta especulação. Eu, sinceramente, pelo que eu estou acompanhando, eu não acredito que o Grêmio vai fazer grandes investimentos e muitas loucuras em contratações. Não se tem nem a certeza, por exemplo, se o Renato pode ou não sair do Grêmio. Eu tenho a informação que, por vontade do Grêmio, ele não sai. Mas será que a vontade do Renato e a pressão daqui a pouco para que ele possa receber uma outra proposta não vai ser suficiente para tirar o Renato? A vontade do Grêmio, eu tenho certeza que ele vai até final de 2022. Eu não tenho mais tanta certeza, sim, da vontade do Renato. A informação que eu tenho é que o Renato não aceitou conversar antes das finais da Copa do Brasil. Então, é uma lista interminável de especulações, mas, torcedor, neste momento não teve interesse nenhum do Grêmio, não teve nenhuma sondagem do Grêmio fazendo nesses jogadores. O que tem, pelo que eu tenho de informação, um intermediário, que nem é o empresário direto do De La Cruz, que ofereceu para alguns clubes, para Santos, para o Flamengo. Santos e Flamengo gostaram e foram buscar informações mais detalhadas do jogador, mas, pelo que eu sei, o De La Cruz teve um intermediário, que numa conversa teria oferecido ele ao Grêmio, mas o Grêmio não manifestou nenhum tipo de desejo neste momento. No momento, eu posso garantir para vocês, é uma lista muito grande, mas, até o momento, só de especulações. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha para fortalecer a resenha, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco. Vão surgir mais especulações, pode ter certeza.